Música É isso que vocês estão vendo em todos os bairros, em todas as ruas, no centro da cidade, em todos os cantos de Guiabá Até nos empolga e nos emociona, a receptividade é maravilhosa, a empolgação e a energia é uma só, os fluidos positivos, a onda positiva da população guiabana Me emociona, eu tenho orgulho de ser um guiabano, de ser filho dessa terra e representar este povo maravilhoso na Assembleia Legislativa E agora, poder andar nos bairros, andar na cidade e poder ser, com a graça de Deus, em primeiro lugar E com o voto de confiança do eleitor guiabano, poder ser o prefeito de Guiabá, da Guiabá dos 300 anos, cuidando da vida das pessoas Música Música Música